Prontos, hoje nós vamos continuar nosso estudo do livro que se chama Efésios O sinal de Efésios é assim, letra E na mão, Efésios Hoje vai ser o capítulo número 2, quarta-feira passada já capítulo 1, hoje capítulo 2 Deixa eu lhe perguntar, você tem a vida ainda? Bem, Efésios tem ali a palavra epistola Epistola Está lá em cima, epistola O que significa dessa palavra aí? Sinal o quê? Isso, carta Então, foi uma epístola escrita por quem? Quem que escreveu? Paulo, exatamente Foi apóstolo Paulo, o sinal dele, Paulo Ele escreveu, ele estava aonde? Preso em Roma, Roma, Itália Estava preso, escrevendo isso E escreveu, depois ele deu para alguns cristãos levar e viajar até aonde? Da carta para quem? Da carta para quem? Igreja Igreja Isso, igreja Qual igreja? Cidade Éfeso Essa cidade, hoje, está na Turquia Para você ter uma noção da distância Roma até Éfeso, Turquia Então, era longe Paulo escreveu, explicando muitas coisas Essa carta para dar para a igreja Para dar para a igreja os irmãos em Cristo Ok? Pergunta Aqui, o livro Quantos capítulos? Minas Junto Capítulos 6 Isso 1 até os 6 Tá? Então, são capítulos 6 Já a corta passada, primeiro Hoje, segundo Falta mais 4 Nas outras cortas, queridos, continuamos os estudos dos outros capítulos Tá certo? Muito bem Então Capítulo 2 Então, resumo Paulo estava ajudando a igreja Que tinha uma mistura Pessoas Judaicas Conhece? Judeu Não, judeu O que é? É o seu povo Deus escolheu Primeiro homem judeu Chamava o que? Pra Velho Testamento Deus prometeu Abençoar suas gerações e espalhar Ah, não Moisés, não Adão Não, Adão Não era Abraão 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 Lembra? Deus prometeu Abençoar a sua semente Igual a areia Cheia Então, ele primeiro Filho, filho Sinal, judeu Povo Tá? Hoje, o judeu Bom Próprios da onde? Israel Israel Já espalhado Por todo mundo Tá, então vamos lá Judeus O povo de Deus Jesus nasceu aonde? Belém Dentro Israel Porém Muitas pessoas Não são judeus Não são Sinal Gentil Os gentios Então, nós temos dois grupos de pessoas Primeiro Judeu A maioria Crê em Deus Sim O seu escolhido povo Tá? Se você não é judeu Não é Sinal Gentil Então, são as pessoas de fora Tem dois sinais para essa palavra gentios Já vi sinal Gentil Pessoas, né? Povo gentil Ou gentil Não combina Judeu não é Gentil Então, você entende Resumo Qualquer pessoa de fora Junto É gentil Então, por exemplo Roma Gentil Turquia Gentil Países Países Tudo Gentil O único Judeu Próprio dele Poucos Mais Gentil Tá? Então, Jesus Nasceu Aqui Para os judeus Lembra? Evangelizou Evangelizou Mas O povo Não quis Jesus Rejeitou Jesus morreu Na cruz Para dar Salvação Para todos Judeu Também Gentil Livre Pode aceitar Jesus Mas Alguns Confusos Um pouco Discutindo Por exemplo Judeu Obedecia Lei de Moisés Lembra? Faz tempo Moisés Jesus Jesus Veio Tirar E tomar Lugar Na época Da graça Novo Testamento Inicial Então Mudou Muita Coisa E Algumas Pessoas Estavam Confusas Então Capítulo 2 Explica Um pouco Disso Vamos lá Versículo 1 Deus Vivificou Certo? Vive Parece vivo Vivo Parecido Então sinal Deus Deu Vida Ele Dá Vida Alguma Coisa Morta Ou Murcha E Deus Deu Vida É igual Eu Salvo Ainda não Eu não Tenho Jesus No coração Eu Morto Não é isso? Carne Pecado Morto Aí eu Aceito Jesus O que Acontece? Vida Deus Então Me dá Vida Certo? Então Deus Vive Ficou Você estava Antes Morto Em pecado Ofensas Então cada um Antes Pecado Não tem Jesus Morto No Espírito Em que Outro Tempo Andaste Segundo O curso Caminho Deste Mundo Não era Nós Antes Não seguia Jesus Caminho Do mundo E O que Segundo O príncipe Das Protestais É o diabo Essa palavra Nós aprendemos Na quarta-feira Passada Líder Dos anjos Demônios Então Ele Ora Opera Nos filhos Da desobediência Então significa Satanás Até hoje Mundo Nós Anjos Seguia O seu Caminho Entre os quais Todos nós Também Antes Andávamos Do que? Desejos Da carne Posso perguntar? A carne É bom? Não é Carne É errado Carne Tentação Deus Quer Espírito Obedeçamos Nós obediçamos Espírito Mas nós Estava Na carne Fazendo Vontade Da carne Pensamentos E Éramos Naturezas Filhos Da ira Como Também Outros Então está Explicando Como Ex Não Salvo Igual O mundo Seguindo Satanás Desejo Da carne Eu quero Eu quero Pecado Gostoso Eu quero Desejo Da carne Seguindo Este Desejo Mas Olha que lindas Duas palavras Mas Então Comparação Antes Pecado Seguindo O mundo Coim Tudo isso Mas Deus O que? Riquíssimo Mas Rico Significa Muito Muito O que? Misericórdia Misericórdia Conhece Misericórdia 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 Significa Deus Vê Meu pecado O mundo Seguindo Satanás Deus Vê Misericórdia Deus Quer Salvar Sim Deus Quer Perdoar Cada um Deus Muito Muito Misericordioso Pelo Seu Muito Amor Com Que nos Amou Olha O seu amor Fraco Não é? O amor de Deus É mais Forte Perfeito Lembra João Capítulo 3 Versículo 16 Porque Deus Amou O mundo Pouco De tal Maneira Que ele fez o que? Deu Seu filho Unigênio Por que? Para que algo Todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha Vida eterna Então Deus Deseja Quer Muito 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 Ele ama E ele quer Salvar A todos Então no versículo 5 Estando nós Ainda Mortos Tá Lembra Estou falando Espírito Morto Eu estou vivo Carne Andando Ar Sim Mas Espírito Morto Não tem Conexão Com Deus Não tem Certo? Mundo Satanás Seguindo Então Espírito Morto Então Estando nós Mortos Em ofensas Continuar com esse sinal Erros Ofensas Deus fez o que? Da F De novo Sinal Dois Dar Vida Tá De novo Vivificar Sinal Dar Vida De novo Vivificar Sinal Da Vida Então Deus Antes Morto Certo? Inferno Vai Mas Deus Salvou E nos Vivificou Juntamente Com Cristo Jesus Pela Graça Sois salvos Então você é salvo Como? Pela Graça De Jesus Só Não é Obras 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 Sabais Vale Para mim mesmo Graça De Deus Ele me dá A salvação Versículo 6 Então Deus Então Nos Ressuscitou Juntamente Com Jesus Fez Assentar Ou seja Estar Junto Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Então Parece Salvo Eu já estou No céu Com Jesus Já garantido Lugar Pronto É igual Reserva Reserva Deus Então Reservou Meu lugar No céu Por causa De Jesus Cristo Certo Aí no versículo 7 Ele diz Para mostrar Dos séculos Vindouros Vindouro Futuro Ok Vindouro As abundantes Que Graça É pouco Muito Muito Eu Não mereço O céu Eu sou sujo Mas Deus Graça Uau Ele quer dar Salvação Para mim E para você também Graça Fortíssima Riquíssima Maravilhosa Pela sua Pela sua Benignidade Benignidade Para conosco Em Cristo Jesus Então Olha Nós Sujos Pecadores Em Deus Ele dá Graça Maravilhosa Por que? Para salvar Versículo 8 Você já Memorizou Como Como Que você É salvo Olha o versículo Que diz aqui Graça Isso Então Pergunta Como Salvo Graça Pela Terra Então Salvação Vem de vós Não é É um dom De Deus Esse dom Sinal Dom Confunde Um dom Aqui Contexto Sinal Certo É um dom Presente Então Deus Ele dá Um presente O que que é? Fia Jesus Salvação De graça Obrigado Pela sua graça Me dá Esse presente Eu aceito Pela fé Versículo 9 É Salvo Pelas obras Ninguém deve Se gloriar Então É por isso Então A salvação De graça Ele dá Para todos Falta o que? Você Aceitar Pela fé Em Jesus Cristo Versículo 10 Então diz Porque nós Deus fez Você Mas Deus Cada um Deus Criou A nós E Deus Criou nós Em Cristo Jesus Para que? Boas obras Então Deus Não criou O pastor Carlos Para ficar Sentado A toa Fazendo nada Não é isso Deus Criou A minha vida Por que? Trabalhar Evangelizar Boas obras Obedecer Obras Trabalhar Evangelizar Servir Boas obras Você Também Você é salvo Graças a Deus Deus não fez você Vai lá Montar de sua Trabalha Salário Vai lá Família Pode ir lá Não Deus quer que você Sirva a Ele Boas obras Ajude pessoas E seja na igreja Bíblia Leia Ore Por isso que Deus Nos criou Para que nós Deus já Preparou O nosso caminho Certo Nas boas obras Versículo 11 Portanto Lembra? Você Outro tempo Eres Gentios Na carne O que que é? Todos gentios Judeu Diferente Então Paulo explicando Olha Você Às vezes você não é judeu Você é gentil Você não tem Aqui fala Chamados A incircuncisão Costume Judeu Eles Costume Sempre Pai Homem Homem Sempre Circuncidado Gentil Normal Então você Não tem Geração Abraão Diferente Judeu Abraão Geração Genealogia Sim Você não tem isso Entendeu? Então eles explicam Tem razão Tem uma mistura De pessoas Alguns judeus Mais vocês Gentios Aonde que era? Por que isso? Judeu Ah Mas Naquele tempo Estava Sem Cristo Não tinha salvação Não conhecia Jesus Não tinha Então separados De Israel Longe Separados E não conhecia As suas Alianças Era novidade Para os gentios Não tendo Esperança Sem Deus No mundo Tá? Está explicando Tem razão Você Não era salvo Antes Não era Judeu Era diferente Mas Agora Em Cristo Jesus Vocês Gentios Antes Longe Longe De Deus Não era ligado Desviado No mundo Antes Longe Mas Pelo Sangue De Jesus O que acontece? Salvo E o longe Perto Pertinho Igual que salvo Entendeu? É a pessoa Aceitar Jesus Seu sangue Na cruz Lágua Dos pecados Limpa Eu consigo Então Próximo De Deus É só Seu sangue Então Jesus Na cruz Derrubou Sangue Para salvar Todo mundo Judeu Também Gentil Igual Pode É que Por exemplo Eu Eu nasci Brasil Esposa Nasceu Estados Unidos Diferente Pode Normal Mas antes Gentil Não goçava Judeu Parado Deus Não Na cruz Jesus Sangue Salvar Todos Porque Ele Jesus Ele É Nossa Paz Paz Olha Judeu Gentil Deus Jesus Na cruz Paz Salvação Então Ele Fez Os dois Judeu E o outro Gentil Os dois Deus fez Um Assim que ele Juntou Certo Ele fez Igual Uma família Antes Parede Separada Por exemplo Cultura Minha Cultura Diferente Separada Parece uma parede Deus fez o que? Parede Todo mundo Pode vir Aceite a Jesus Cristo Antes Separação Deus Salva Quer Unir A todos Versículo 15 Agora Presta atenção Sua Sua Quem? Sua Quem que é? Então Quem? Sua Jesus Então Está explicando Jesus Na cruz Então Jesus Ali na cruz Crucificado Sua Carne Significa O corpo De Jesus Ali Crucificado Este Corpo Conseguiu Desmanchar Inimizade Porque Antes Jesus Era inimigo Judeu Os dois Inimigos Muito Jesus Então Ali na cruz Queria Lei Mandamento Moisés Seguindo a lei Calma Muda Agora Graça Vamos unir Todos Então Jesus Jesus Queria fazer Um Po Junto Fazendo A paz Amém Versículo 16 Então Pela cruz Jesus Jesus Conseguiu Reconciliar Lembra Do sinal Reconciliar Ou Reconciliar Peraí Reconciliar Quem Judeu Isso Judeu E quem Outro Gentil Os dois Deus quer Reconciliar Trazer a paz Os dois Certo Em um Corpo De Jesus Cristo Matando As Inimizades Todos Juntos Em Cristo Jesus E hoje Graças a Deus Você não Precisa Separar Desprezar Um gosto Sua pele Diferente Você é outra Religião Você é outro País Então Pessoas Almas Precisam De Jesus Então Qualquer um Pode aceitar Jesus Conseguir Perdão Versículo 17 Então Vindo Ele Evangelizou O que? A paz A paz Jesus pregava A paz Pregava Pregava A salvação Pregava Pregava E você Gentil Talvez Que estava Longe Também Jesus Pregou Ao judeu Que estava Perto Judeu Via Jesus Pertinho Gentil Longe Não via Então vai Jesus Evangelizou Para todos Versículo 18 Então Porque Ele Quem que é? Ele Isso Jesus Ele Então Por causa De Jesus Conseguiu O que? Ambos Judeus Gentil Ambos Conseguimos Acesso Ao Pai Então Por exemplo Velho Testamento Pessoas não tinham Oração Livre Para Deus Diferente Levava Lá a ovelha Levava Para o templo Entregava Para o homem Sacerdote Ele matava Oferecia Para Deus Sempre Eu Dava Para ele E ele Então Entregava Para Deus Eu Direto Para Deus Não tinha Mas Jesus Morrendo na cruz Lembra o que aconteceu? Perdoa Mas Dentro Do tempo Jesus Estava na cruz Isso Codinha Antes Separava Eu Entrava No cotinha Abriu Então Acabou Agora Nós Livre Com Deus Direto Por causa De Jesus Judeu Pode Falar para Deus Direto Gentil Você pode Orar para Deus Também Direto Igual Todos Temos Acesso Ao Pai Em um Mesmo Espírito Espírito Santo De Deus Amém Versículo 19 Assim que Não Sois Estrangeiro Por exemplo Pessoa De outro País País Outro Então Você mora Onde? Brasil Certo? Nós vamos Usar Exemplo A Cíntia Ela é Estrangeira Certo? Forasteiro Significa Para a pessoa Passeando Viajando Não é próprio Só Temporariamente E vai mudando Para outro Lugar Então Está comparando A sua O seu País Comparando Com o céu Então por exemplo Eu Eu não moro Japão Eu não moro Eu Entrar Eu sou Tópio Japonês Eu não sou Certo? Também Pessoas Gentios Antes Não eram Salvos Não era Eu sou Próprio Do céu Não era Cidadão Cidadão Diferente Né? Então Deus Pode vir Aceita Jesus Pela fé Minha graça Você pode Membro Cidadão Do céu Cidadão Do céu Ex Só do mundo Futuro Inferno Agora mudou Cidadão Do céu Pode ser Membro Família De Deus Não é isso? Graças a Deus Você é salvo Já? Meu irmão Pessoa salva Por que? Somos irmãos Família De Cristo Membros Da mesma Família Salvo ainda Salvo ainda Não é irmão Outra família Diabo Aceita Jesus Família de Deus É membro Do céu E você consegue isso Versículo 20 Edificados Edificados Sobre o fundamento Então por exemplo Construção Vai construir uma casa Primeiro Base Alicerce Lembra? Precisa Forte Depois Construção Da Então A base É igual Jesus Pedra Vida Vida crente Quem é Seu Base Firme Quem que é? Deus Jesus Ele igual Pedra Lembra? Nós cantamos Jesus Rocha Firme Igual Então Ele Salvo Pronto Eu posso Porque Jesus Base Eu tenho ele Agora eu vou Ser edificado Mas sem Jesus Eu sou do mundo Problema 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 Muito Falta Jesus A base Ele é Principal Ele é A base De papel Percemente Então Todo Edifício Ou corpo De Jesus Bem Ajustado Cresce Para o Tempo Santo Do Senhor Então está Comparando Você É salvo Você precisa Interagir Ajudar A igreja Corpo de Cristo Desenvolver Cada um Trabalhando E Deus Abençoe Desenvolvendo A igreja Desenvolvendo O seu corpo Isso É muito Importante E no versículo 22 No qual também Vós Olha só Junta Isso Juntamente Juntamente Todo mundo Salvo Judeu Salvo Gentil Salvo Junta aí Vocês Edificados Para a morada De Deus Em Espírito Então Um capítulo Maravilhoso Explicando Que Deus Salva Judeu Deus Salva Gentil Deus Deus Quer unir A paz Juntando Edificando A igreja Então Gentil Não é Judeu Certo? Judeu Não é Ah Você não pode Salvo Você não pode Tá Errado Gentil Se Fé em Jesus Pode Ser Salvo Livre Deus Venham Venham Os dois Vamos Unir Juntos Na salvação Eu não sou Circuncidado Precisa Importante Seu judeu Cultura sua Precisa Importante O que? Marca no coração Salvação Então Paulo Estava Explicando Vamos Juntamente Trabalhar Para Deus Que dá Salvação Pela graça E a nossa Amém? Vamos orar Então Deus Nós te agradecemos Pelo livro de Efésios Capítulo 2 Que explica O Pai A nossa salvação Pelo Espírito E Deus Quero unir O Pai Os judeus Os gentios Todo mundo E quer que nós Sejamos edificados No corpo de Cristo Te agradecemos Pela sua graça Maravilhosa Misericórdia De Deus Muito forte Pelo seu amor Grandioso Na cruz Na cruz De Jesus Que essa cruz Que nós vimos Pecado Tudo Foi colocado Jesus Ele Aceitou Na cruz Para perdoar E nos limpar Obrigado Pai Pela salvação Nós oramos Em nome Em nome De Jesus Amém 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 Estou muito feliz Jesus já Pegou Meu pecado Seu pecado Jesus Olha na cruz Tudo Ele quer dar perdão Para todos Amém Então Tanto faz Surdo Ouvinte Pode ser salvo Pessoas Do Brasil Do Japão Podem ser salvas Igual Pessoas Ricas Né Que nem a Cláudia Rica Ou pobre Tanto faz Pode ser salvo Igual Pessoas Inteligentes Ó Formada Ou pessoa Quero Deus Salva Ora Todos Deus Espírito É rimo É maravilhoso Então Graças a Deus Pela salvação Amém